How are you? Meu pão no teu é, querido Vamos degustar um gin Dar um pião no caixa, né? Andar com aquela bisa aquática Nossa, que super animante Isso, querido Até mais Querido, dá uma desaproximada Se tu Tá ligado? Tu não se importa com teu meio de locomoção Se no Instagram Tu é Gudan e na vida real te derby, querido Aqui na Fernandes Impostes É o lugar certo, querido Se tu não se importa de andar de zica na chuva Mas se importa de ter um iPhonezinho 11 Um 12, querido Preço pra uma moto, tá ligado? Querido, vem na Fernandes Impostes Compre teu iPhonezinho Tu já sai com a máquina de zica De ônibus Se for atrás de iPhone, querido A foto aqui, ó Vai ficar topzera A maçãzinha tá tendo, querido Fica a dica Fernandes Impostes, querido Então, partiu tarde de tomar um gin Caralho